As relações entre o povo brasileiro e o povo nigeriano estão baseadas em profundos laços históricos, culturais e humanos, que datam da época do Brasil colônia e do período pós-independência do nosso país, no século XIX. O Yorubá, uma das três principais etnias que compõe o rico e diversificado mosaico humano nigeriano, desempenhou um papel importante na formação da identidade brasileira, sobretudo no estado da Bahia, por meio do acarajé, o óleo de dendê, o candomblé, os orixás, apenas para citar alguns exemplos, todos imortalizados na obra de Jorge Amado. No século XX, o Brasil participou da cerimônia de independência da Nigéria em 1º de outubro de 1960, tendo sido o único país latino-americano a ser convidado a comparecer a esse evento histórico. Desde então, Brasil e Nigéria têm trabalhado de mãos dadas para intensificar e aprofundar o relacionamento bilateral nos campos da cooperação, do intercâmbio comercial, econômico, educacional e cultural em prol das duas nações. A Nigéria é um dos poucos países no continente africano com o qual o Brasil tem hoje uma parceria estratégica. Tendo os dois governos instituído a esse propósito um mecanismo de diálogo de alto nível, coordenado pelos vice-presidentes da República dos dois países. A visita do ministro Ernesto Araújo à Nigéria em dezembro de 2019, durante o périplo do chanceler pela África, constituiu ocasião para tratar junto ao seu homólogo nigeriano, o chanceler Joffrey Oneyama, dos preparativos referentes à realização da segunda sessão do Mecanismo Estratégico, a ser organizado oportunamente em Abuja, bem como outros importantes temas da agenda bilateral e multilateral. Na área bilateral, citaria, um, as negociações em curso sobre um acordo de cooperação de facilitação de investimentos, dois, os entendimentos voltados a partilhar a experiência brasileira em matérias de programas de proteção social, três, a implementação de projeto bilateral agrícola, tendo o setor privado como motor dessa iniciativa, visando a promover as exportações brasileiras de máquinas, equipamentos e serviços, com o intuito de ajudar a Nigéria a incrementar a segurança alimentar e a diversificar sua economia, quatro, aprofundamento do diálogo bilateral no setor de segurança e defesa, com o objetivo de combater o terrorismo, o tráfico de drogas e a criminalidade no Golfo da Guiné, fenômenos entendidos não como ameaças compartimentadas, mas como desafios comuns que podem se interpenetrar no quadro geral de segurança na Nigéria, na África Ocidental e no Atlântico Sul. No âmbito multilateral, a reunião de trabalho mantida pelo ministro Ernesto Araújo com o presidente da Comissão da Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental, a CDAO, organização que reúne 15 países africanos da região, cuja sede é em Abuja, também abriu significativas oportunidades para aprofundar o diálogo com a organização, incluído aí o tema da segurança do Golfo da Guiné, rota marítima importante para o comércio exterior brasileiro e nigeriano. Em suma, o ministro Ernesto Araújo expressou aos seus interlocutores na Nigéria o grande interesse do povo brasileiro de se aproximar da África em geral e da África Ocidental e da Nigéria em particular, na medida em que a sociedade brasileira demanda do governo nova projeção do país em direção ao continente africano, envolvendo inclusive o Congresso Nacional.